Israel enfrenta um conflito crescente nesta sexta-feira enquanto uma violência mortal enrompe na Cisjordânia em meio a um bombardeio aéreo massivo em Gaza e uma agitação sem precedentes entre árabes e judeus dentro do país. O número total de mortos já ultrapassa 130 e há centenas de feridos. Desde segunda-feira, o Hamas e outros grupos armados islâmicos lançaram mais de 2 mil foguetes contra Israel. Já no território da faixa de Gaza, os bombardeios israelenses reduziram prédios, casas e ruas a escombros e pó. Os combates no enclave bloqueado, os piores desde a guerra de 2014, explodiram após as hostilidades no leste de Jerusalém, a parte da cidade anexada por israelenses, que os palestinos afirmam ser sua capital. No norte, onde Israel permanece tecnicamente em guerra com os vizinhos Líbano e Síria, as tensões também aumentam. Os militares dizem que três foguetes foram disparados na noite de quinta-feira do sul do Líbano em direção a Israel, caindo no Mediterrâneo. O exército informou ainda que disparou tiros de advertência contra vários manifestantes que cruzaram do Líbano em direção ao território israelense, forçando-os a voltar. O inimigo de Israel, o grupo xiita pró-iraniano Hezbollah, disse que um de seus membros, Mohamed Kassem Tarram, de 21 anos, foi morto pelos tiros israelenses. A ONU disse que o Conselho de Segurança se reunirá no domingo para tratar do conflito. A China acusou os Estados Unidos de ignorar o sofrimento dos muçulmanos depois que Washington impediu a reunião do Conselho nesta sexta-feira. O secretário americano para assuntos Israel-Palestina, Hadi Ambr, chegou a Israel nesta sexta-feira como parte dos esforços de mediação. Ele deve conversar com autoridades israelenses e líderes palestinos na Cisjordânia e vai incentivar a paz.